Se o dia acabou E a noite te alcançou Não tema, estou contigo Vou te dizer quem sou Yeshua, teu Senhor Conheço tua dor Sossega tua alma De ti eu cuidarei Clama-me Usa tua fé Eu te responderei Minha voz Até os ventos Obedecem Tu não és uma casa, não Eu te formei Te amei primeiro Meu selo está sobre ti Da minha mão Ninguém te tomará Na tua frente eu virei E te darei O livramento Tu verás o teu Deus Operar o impossível Se o dia acabou E a noite te alcançou Não tema, estou contigo Vou te dizer quem sou Yeshua, teu Senhor Conheço tua dor Sossega tua alma De ti eu cuidarei Calma-me Calma-me Usa tua fé Eu te responderei Minha voz Minha voz Até os ventos Obedecem Tu não és um acaso, não Eu te formei Eu te formei Te amei Te amei Primeiro Meu selo está Sobre ti Da minha mão Ninguém Te tornará Na tua frente Eu Eu me dei E te darei O livramento Tu verás o teu Deus Operar o impossível Tu verás o teu Deus Operar o impossível Eu te amo 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 Eu te amo